Olá turma, como vocês estão? Eu espero que todas estejam muito bem. Eu sou a professora Marilane Moraes e estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula dessa disciplina fantástica que é a matemática. Hoje nós vamos estudar um pouquinho um assunto que já vimos em aulas anteriores, por isso eu quero contar com a tua participação a todo momento. Tudo bem? Vamos lá. Eu quero lembrar a vocês que nós já falamos que vivemos em um mundo tridimensional e por vivermos em um mundo tridimensional, vamos encontrando no decorrer do nosso dia a dia diversos objetos que possuem essas três dimensões. Isso mesmo, se algo é tridimensional, significa dizer que aquele objeto possui três dimensões. E você aí de casa, saberia me dizer quais dimensões seriam essas? Muito bem, vamos relembrar então? Nós estamos falando de comprimento, largura e altura. Quantos objetos você conhece que te rodeia aí na sua casa mesmo, que possui comprimento, altura e largura? Pois então, esse objeto aí que você pensou agora é considerado uma forma tridimensional. Então, eu quero conversar com vocês sobre alguns sólidos que nós temos aqui na nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui na nossa mesa algumas representações de sólidos geométricos. E agora eu quero apresentar para vocês. Vamos então conhecê-los? Olhem só, temos aqui o paralelepípedo, olhem só, temos o paralelepípedo, temos aqui a esfera, temos aqui o cubo, temos também o cone, temos a pirâmide, temos o cilindro e várias outras representações desses sólidos de outras formas. Turminha, deixa eu perguntar para vocês. Em aulas anteriores nós estudamos que a partir desses sólidos nós poderíamos fazer divisões. Lembram disso? Certo. Mas para essa divisão, quais os critérios que nós poderíamos usar? De que forma nós poderíamos separar, dividir esse grupo de sólidos que temos aqui em nossa aula hoje? Vou te dar uma dica. Vamos fazer a primeira divisão separando os objetos que possuem superfícies arredondadas e aqueles que não possuem superfícies arredondadas. Vamos fazer assim? Então vamos juntos. Eu vou deixar deste lado os objetos que possuem forma arredondada. Então vamos lá. Fica aqui então este, este e este. E todos os demais eu vou afastar para o outro lado. Então este vem mais aqui para o cantinho e todos os outros. Olhem só. Desta forma eu acabei de dividir aqui na mesa para vocês dois grupos. Este grupo aqui nós chamamos de poliedros. Isso mesmo. Aqui estão o grupo dos poliedros. E deste outro lado, que são os que possuem superfícies arredondadas, nós podemos chamá-los de corpos redondos. E quando nós falamos na matemática de corpos redondos, nós lembramos de três formas geométricas. Isso mesmo. De três sólidos geométricos. Que são eles? O cilindro você conhece? Olha só. Este aqui é o cilindro. Muito bem. O cilindro tem uma característica bem importante, que é a presença das bases. Ele possui duas bases e as suas bases são círculos. Tudo bem, turma? O outro sólido que nós temos dentro dos corpos redondos é o cone. Olhem só. Este aqui é o cone. E o cone, ele também possui uma base circular. E aqui está ela. Vejam só. Certo. E o próximo e último sólido que nós temos aqui é a esfera. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre este grupo aqui. Sobre os sólidos arredondados. Isso mesmo. E deixa eu te perguntar. Você já parou para se perguntar quantos objetos tem ao teu redor que possuem um formato arredondado? Muito bem. Quero te convidar agora para o nosso cartaz. Vamos, então, para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Participa comigo. Tenta acompanhar a leitura aí de casa. Tudo bem? Então, vamos juntos ao nosso cartaz. Quais dos objetos demonstrados abaixo são considerados corpos redondos? Muito bem. Essa foi a pergunta. Vamos ver quais objetos eu trouxe para a nossa aula, então? Vamos ver de um por um. Olhem só. Temos aqui o primeiro objeto, uma garrafa. Tudo bem? Ao lado da garrafa, nós temos aqui uma caixa de creme dental. Após, nós temos uma maçã. Temos também o desenho de um modelo de borracha. E, por fim, nós temos uma bola de futebol. E aí, turminha? Vocês conseguiram observar atentamente na telinha de vocês esses cinco desenhos, esses cinco objetos. Agora, eu te pergunto, quais deles terão aí semelhança ao sólido arredondado, que possui superfícies arredondadas, que podem ser classificados como corpos redondos? Vamos responder juntos e verificar se você conseguiu acertar aí de casa. Vamos, então. A garrafa, que é o nosso primeiro objeto, pode ser considerado um corpo redondo? Sim ou não? Ela possui alguma superfície arredondada? Possui, sim. Então, vamos marcar um xizinho aqui. Tudo bem? Próximo objeto, nós temos a caixa de creme dental. Podemos considerá-la um corpo redondo? Não podemos. Muito bem. Vamos para o próximo. Temos aqui, então, uma maçã. A maçã, ela pode ser considerada um corpo redondo? Pode sim. Parabéns para quem já respondeu aí de casa. E esse modelo que temos aqui de borracha, pode ser considerado corpo redondo? Sim ou não? Não. E a bola de futebol? Pode ser considerado corpo redondo? Pode sim. Olha só, turminha. Ficou fácil, não é mesmo? E deixa eu contar algo para vocês. Quando nós falamos de objetos que possuem superfícies arredondadas e que se assemelham a esfera, que é essa representação sólida aqui que eu trouxe para vocês, nós podemos dizer que esses objetos possuem um formato esférico. Isso mesmo, como o da bola de futebol que nós acabamos de ver no exercício ainda pouco. Mas eu trouxe aqui para vocês a nossa caixinha e de dentro dela eu vou tirar outros objetos que também possuem esse formato esférico. Tudo bem? Olhem só, vamos ver o que temos aqui na aula de hoje. Será que são objetos que vocês aí de casa já conhecem? Eu acho que sim. Vamos lá. Olha o primeiro objeto que eu trouxe para vocês. Temos aqui, quem consegue distinguir, olha só, eu tenho aqui em minhas mãos uma tangerina, isso mesmo. E essa frutinha, ela possui um formato esférico. Tudo bem? Tem um outro exemplo aqui, que é uma bolinha de gude. Olhem só, uma bolinha de ping pong, gente, uma bola de ping pong. Tudo bem? Vamos ver se a nossa caixinha tem outro objeto para nos mostrar. Olha só, quem é que conhece essa fruta? Também possui formato esférico e temos aqui um limão. Tudo bem? E por fim, temos aqui esse objeto de decoração. Quem consegue identificar o que é isso? Possui também o formato esférico e aqui em minhas mãos eu tenho uma bolinha de árvore de Natal. Certo, turma? Vamos então seguir para o cartaz, para a nossa próxima atividade. Vamos juntos comigo. A professora pediu a Pedro, Marina e Dudu que desenhassem objetos que lembrem o formato de um cilindro. Pedro desenhou aqui uma latinha de suco de laranja. Marina já veio e desenhou um copo. E Dudu fez o desenho de um lápis. E você, turma aí de casa, observando cada um desses desenhos desses três alunos. Eles conseguiram acertar o que foi solicitado pela professora deles? Desenharam objetos que se assemelham ao formato de um cilindro? Lembrando que um cilindro, ele possui superfícies arredondadas e duas bases circulares. Certo? E aí, o que vocês acham? Concordam? Acertaram sim ou não? Isso mesmo, eles acertaram. Né? Conseguimos perceber as características do cilindro, tanto na latinha de suco do Pedro, olha só, superfície arredondada e duas bases circulares, da mesma forma no desenho do copo de Marina e também no lápis que o Dudu representou aqui no seu papel. Olha só, certo? Acabamos de relembrar as características de um cilindro, mas a professora deles não parou por aí. Ela propôs uma outra atividade. Vamos ver então qual foi a próxima atividade. A professora pediu agora que as crianças desenhassem objetos, mas que dessa vez que lembrem o formato de um cone. Veja os desenhos feitos. Pedro agora vem e desenha um chapéu de aniversário, a Marina desenha uma casquinha de sorvete e o Dudu agora desenha uma oca. Tudo bem? E aí, turma? Vocês acham que eles acertaram? Eles conseguiram fazer desenhos, objetos que se assemelhem ao formato de um cone? Sim ou não? Lembrando que o cone, ele possui apenas uma base também circular e é, ó, afinilado a sua pontinha para cima. O que vocês acham? Muito bem, eles também acertaram a atividade proposta pela sua professora, né? Parabéns para os três. E agora chegou a tua oportunidade de tentar acertar também. Já vimos as características desses sólidos corpos redondos na aula de hoje e agora eu vou falar para vocês alguns objetos que eu trouxe aqui na nossa aula, mas em formas de imagem. E você vai tentar classificá-los nessa tabelinha aqui. Observe aqui comigo. Eu trouxe aqui uma tabela, certo? Onde no primeiro segmento você vai colocar os objetos que se assemelham ao formato de uma esfera, aqui os que se assemelham ao formato de um cilindro e, por fim, os que se assemelham ao formato de um cone. Tudo bem? Para isso você precisa relembrar as características que acabamos de ver, certo? Vamos lá, estão preparados? Então vamos juntos. O primeiro objeto que eu tenho aqui é uma bola de basquete. A bola de basquete, ela se assemelha ao formato do cilindro, do cone ou da esfera? Muito bem, para quem respondeu aí que ela se assemelha ao formato de uma esfera. Vamos ver então o próximo objeto que temos. Olha só, um cone de trânsito. E aí, turminha, o cone de trânsito se assemelha ao formato do cilindro, da esfera ou do cone? Ficou fácil, né? Isso mesmo, ao formato do cone. Então vamos colocá-lo lá na tabela, no lugar devido. Vamos ver o próximo. Temos aqui um chapéuzinho de aniversário. E aí, foi até desenhado por uma das crianças na atividade anterior. Onde que ele fica classificado? Muito bem, ao formato do cone. Vamos ver o próximo. Olha só, tem uma latinha aqui de refrigerante. Na nossa tabela ficará se assemelha a que formato? Ao esférico, ao cilindro ou ao cone? Parabéns para quem respondeu aí que é cilindro. Próximo, tenho aqui uma casquinha de sorvete. E aí, turma, em qual local da nossa tabela ela ficará? Cilindro, cone ou esfera? Parabéns para quem respondeu que é cone. E por fim, eu tenho aqui uma bolinha de gude. E aí, onde que fica? Isso mesmo, turma, na esfera. E turma, nossa aula está chegando ao fim. Eu quero te agradecer por ter participado e ter aprendido bastante junto comigo. Te espero na nossa próxima aula, mas não se esqueça. Continue estudando em casa, acessando a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho